A biografia do ronco Corria o ano da glória do senhor Corre! 2000, ano de 2000 Data, 10 de outubro Olha, coincidência? Olha aí 10 de outubro Nessa data, vou falar vai Estava completando 50 aninhos 50 aninhos, rapazinho 10 de 2000 Aí resolveu fazer uma festa Para comemorar 50 anos Aluguei um sítio Para fazer uma bela churrascada Bebida à vontade, carne à vontade Muitos convidados Fui até uma surpresa Conhece Sérgio Reis? O grande Sérgio Reis Foi fazer um show lá em minha homenagem Que legal, ronco Um negócio bonito E uns dias antes do meu aniversário Meu amigo René Herman Presidente da Costa Cruzeiro Aqui no Brasil Perguntou o que eu queria ganhar Falei, ah René, não é saco Eu quero ganhar nada Não, não Eu quero saber o que você quer ganhar Falei, René Eu não quero ganhar nada Vão lá e tudo Come, bebe E tudo bem Vamos dar risada Só vou se você falar o que você quer ganhar Falei, René Pô, qualquer coisa Você só me compra a gravata Tá bom? Pô Isso é Tá bom Bom Chegou 10, 10, 1950 Aí na hora de cantar parabéns Sérgio Reis Puxando Que honra em ronco Cantando parabéns Legal Aí hora do presente 36 gravatas Não, não é possível Ah, não Juro Não é possível Todos levaram gravatas Não é possível E tinha uma que tinha cheiro de pum ainda Não é Não sei quem for filha da pum Meu Deus Colocaram algum cheirinho E eu quero dizer o seguinte Eu não uso gravata Não há de jeito nenhum Eu tenho um Lá no polão de casa Tem uma mala lá Com as 36 gravatas Ah, o senhor guardou as 36 gravatas? Guardou Que legal Que loucura Um real cada Alguém quer? Hora do ronco Ô, vale o ouro, hein Hora do ronco Que baita história, hein As gravatas do ronco E... E...